Música Saudade tá me machucando Não tô mais aguentando sem você aqui Eu sinto tanto a sua falta Não machuca, volta, vem viver pra mim Não vou viver essa tristeza Ou essa incerteza Se você me quer Pra você dou a minha vida Quero ser teu homem e te fazer mulher Tenta entender Eu quero ter você Te vês aqui no coração Te fazer feliz É o que eu sempre quis Por favor não diga Se você deixar Posso te provar O quanto é grande o meu amor Eu te amo Aconteça o que for Eu vou te encontrar Me entregar E do seu corpo inteiro provar E te dizer Que sem você Não consigo mais viver Eu vou te encontrar E me entregar E do seu corpo inteiro provar E te dizer Que sem você Não consigo mais viver Sem o teu amor Tenta entender Que eu quero ter você Te vês aqui no coração Te fazer feliz Te fazer feliz É o que eu sempre quis Por favor não diga Não Se você deixar Posso te provar O quanto é grande o meu amor Eu te amo Aconteça o que for Vou te encontrar Me entregar E do seu corpo inteiro provar E te dizer Que sem você Não consigo mais viver Eu vou te encontrar Me entregar E do seu corpo inteiro provar E te dizer Que sem você Não consigo mais viver Sem o teu amor Não consigo mais viver Sem o teu amor Não consigo mais viver Sem o teu amor Oh, oh, oh Uh, 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 uh Não consigo mais viver Não consigo mais viver Não consigo mais viver Est O teu amor